Diretor Centro Logístico Nacional Agostinho Júnior Trindade informa, Nação Sira-Hanessa em Vietnã, Cambódia, Tailândia, Nebedurante, Nexporta, Fosma e Timor-Leste, da ONU, Halao, Hela Suspensão, Batividade e Exportação, Tamba Implementa, Hela, Lockdown e Hidak-Nianação. Mesmo no NU, Centro Logístico Nacional, Continua Serviço Ramuto com o Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação, Halao, Negociação, Ronação Exportador, Atubele, Importa, Nafatin, Fosma e Timor-Leste. Agora, na verdade, o governo está buscando o governo para o governo saber que é o Fosma e Timor-Leste. Nós temos nação, nação, como nação do Vietnã, Cambódia, Tailândia, mas o exportador principal é o Fosma e Timor-Leste. Mas também estamos acompanhando o lockdown de nossa nação. E agora, agora, a gente tem que ter uma carta. Temporalmente, a gente tem que ter uma carta suspenda, temporariamente, a atividade expor para o Fosma e Fasminutoto. Mas também, no governo, no estado, Ita, Hamoto, Comeneg, Bukahela, Dala para uençar ato, Halo, Negociação e de Roteira, em termos de exito de governo o governo, para oferecer Fosma e Timor. Além de, nem, Ihaona, contacto, nação Sira, Raneção, Sri Lanka, Índia, China, no Paquistão, Atubele, exporta Fosma e Timor. O governo já abriu o Nafatin para resolver o problema, mas a importação do Nafatin é uma situação difícil. Então, o governo já abriu o Nafatin para resolver o Nafatin. Durante o estado de emergência, o governo já abriu o Centro Logístico Nacional. A maior tonelada do Nafatin para resolver o Nafatin é uma situação difícil. Nivea Barros Jacinto Fuka, GMN